Opa da Portugal de Natos Ah, oi Companheiros do Youtube Gostam de sacar jogos da net E agora vou-vos ensinar uma coisa Pó, vou-vos ensinar se não souber Se vocês quiserem ter o Call of Duty Muito bom jogo Vou-vos ensinar a tirar aula Isso mesmo Bem, vamos aqui ao Exceler Vou-vos ensinar Escrevam aqui The Pirate Bay Está aqui escrito, escrevam Pós Pesquisei Ao pesquisei, vai ter aqui Download Music, Movies Games Aqui embaixo Vão Under Call Off размер 2 1 2 2 1 3 3 2 2 COMO 2 3 1 2 1 2 buscar grande meter aqui 6 para ver quem é que tem mais aqui 6 isso mesmo agora vamos aqui para cima a ter aqui calafo de morte 2 calafo de 5 world war arm para ainda vocês meterem calafo de 4 aqui sim mas calafo de 4 desculpe lá desculpe lá bem calafo de 4 vamos aqui a cis outra vez ah já que está não não está é isto mesmo é isto vocês vão ver aqui calafo de 4 mais tem 6 gigas escorregam lá baixo vamos baixar este torrent que é muito fácil se encarregam aqui baixar este torrent vou só mostrar como é que se faz porque eu já tirei o Call of Duty isso fica mais fácil isso fica mais fácil não permitir pronto ahn deve demorar para ali mais ou menos 5 dias 3 dias conforme a internet vou conferir um dia desculpe 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 vou ter que procurar um programa um 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 e um 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 mas eu não entendo a câmera de sensibilidade mas eu não entendo aqui sensibilidade de talos talos daemon tols leite Tá bom, tô light, é isso mesmo Pirata de Shirts Apareceram dois Por isso é que é normal Só se apareceram mais Bom Vem aparecer mais Por acaso Vem aparecer mais Tem que ter puxado Tulse Tem que ter puxado Tulse 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 Aí ele não tá a aparecer quase nenhum Tulse Vocês podem ir a outro programa Outro programa Outro site Apagar este Nosso separator Vamos ao Google Metemos aqui H T T 3 Não Espera aí H 3 3 T Isso mesmo Pesquisas de Google Pesquisas de Google Pesquisas de Google Aqui Call of Duty Torrents Ah, venho agora já avisar Japão contra os chamarões Itália contra o Paraguai Que são as equipas Que são as equipas que vão jogar bem Que são as equipas Que são as equipas Bom Vocês carreguem aqui Então Da E 9 Pulse Elite Church 20 4 5 8 8 9 8 9 10 14 14 14 15 15 15 15 15 Vamos ter mais Vamos ter mais Mas vamos ter mais X 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